Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um podcast do Beer School. Meu nome é Jamal Adalak e eu acho o Marys Otters muito hypado. Fala, galera! Prazer em estar aqui mais uma vez. Alexandre Bleed do canal Doutor Breja. Vamos falar de malte, porque sem malte a gente não faz cerveja, né? Ou faz! Olá, sommeliers! Aqui é o sommelier da depressão. E o que falar sobre esse insumo que eu malte conheço e já considero pacas? Fala pessoal, eu sou o Flávio, eu trabalho na Votos. Eu gosto mesmo de beber cerveja, sem gosto de fazer, não é muito minha praia, não. E aí, galera, beleza? Eu sou o Alexander da Agrária. E é isso aí, malte nacional na veia, gente. Vamos consumir malte nacional. Depois desse jabá, a gente vai falar hoje sobre malte. Malte que é o maior ingrediente da cerveja depois da água. O que é malte, como que ele é produzido, o que são os maltes base, o que são os maltes especiais. Como que são as cervejas focadas em malte e o que a gente pode fazer de especial pra usar esse grão que, como eu sempre digo no canal, pra mim todo malte é especial. O malte é o insumo que vai em maior volume dentro da cerveja. É a matéria-prima que vai em maior volume dentro da cerveja. Mas a gente vê que hoje em dia as cervejarias estão se afastando um pouco das cervejas focadas em malte. E a gente vê técnicas novas se desenvolvendo, maltes novos se desenvolvendo. Talvez uma nova tendência voltando pro malte pode ser esperada. E a gente vai falar sobre malte em diversos episódios aqui no Beer School Podcast. Foi muito difícil pensar o que falar no primeiro episódio, então a gente tentou falar de uma forma mais genérica sobre malte. Mas no futuro a gente pode falar sobre maltes escuros, maltes caramelo, técnicas pra extrair o maior gosto possível, o maior aroma possível dentro da cerveja. E a gente tá com um time aqui muito bom hoje, composto pelo Alexander, que é da Agrária. Uma das maiores maltarias do mundo, vai engrandecer demais. E o Flávio, que tem uma das melhores cervejas focadas em malte do mundo, do portfólio da cervejaria deles. A gente recebe muita visita aqui na Agrária, né, tanto de pessoas que já conhecem o malte, quanto de pessoas que não. E é engraçado que quando tem algumas visitas a gente recebe que o pessoal acha, ou o cara acha que a gente planta malte, começa por aí, né, ou o cara acha que malte é líquido. E isso é engraçado, assim, então, pra que todo mundo saiba aí, né, na verdade o malte, ele é um grão germinado sob controle do homem, digamos assim. Que você faz uma modificação do endosperma, do grão, e produz enzimas pra que esse produto depois consiga ser transformado na cervejaria. Basicamente é isso, e daí lógico, cada malte tem o seu perfil aromático. Mas basicamente é isso, né, o grão que é transformado, e o principal deles é a cevada. Mas pode ser trigo, pode ser seteio. O maior foco do malte de cerveja é o malte de cevada, né? Por que você acha que esse grão específico virou o grão de ouro, assim, já que a gente pode fazer o processo de malteação com uma infinidade de grãos? Basicamente qualquer grão amiláceo a gente pode fazer isso daí, né? São as características fisiológicas do grão mesmo, né? Então, proteína baixa é um deles. Então, a relação proteína-amido, você tem mais amido pra menos proteína, ou seja, você consegue um rendimento melhor. Mas se você pegar, por exemplo, um milho, seria mais amido do que proteína. Mas o milho, por exemplo, tem muito lipídio. Então, muito lipídio também é ruim, por causa da oxidação de lipídio lá, trans-2-norenal, essas coisas. A questão morfológica do grão mesmo fez com que ele seja o grão, o principal grão, digamos assim, pra você conseguir fazer cerveja com maior rendimento, digamos assim, e melhor qualidade, né? E arroz? Por que a gente não usa mais arroz, então, pra fazer cerveja? Começa pelo fato do arroz, normalmente, ele ser descascado também, né? Então, só o fato de não ter casca já complica, né? Mas acho que por características de malteação mesmo, sabe? Tem alguns países que usam arroz, mas não malteado, né? E não sei qual que ficaria o custo desse arroz também, depois de malteação. E sem contar que é um grão da alimentação humana. E eu imagino ainda que o processo de malteação do arroz ia gerar um poder diastático muito menor. Que essa é uma vantagem que a cevada tem também, né? Desde que fez o processo de germinação numa temperatura adequada, numa temperatura baixa, a quantidade de enzimas que ela produz é uma quantidade de enzimas bastante elevada. Outro ponto que eu acho que o arroz pode ter, e aí eu não tenho certeza agora, é que a cevada tem uma coisa especial que eu pensei exatamente agora. O ponto de gelatinização do amido, que leva mais tempo pra gelatinizar, ainda é o ponto de gelatinização dentro da braçagem. Do arroz, não. Do arroz ia precisar de uma tina a mais pra gelatinizar o arroz. É isso que as grandes que usam arroz fazem mesmo, né? Fazem mesmo. Você tem uma tina a mais, fazem um processamento separado do arroz e depois jogam no mosto. Isso, pra cervejarias muito grandes, com uma produção muito grande, faz sentido econômico. Mas pra quem é médio, não faz tanto, não. A gelatinização na malteação não interfere muito, porque você não chega a gelatinizar o grão durante a malteação, né? Se eu não me engano, tem a proteína bem baixa, e daí tem muita relação com o que o Jamal falou. Toda enzima é uma proteína, né? Então, apesar de você precisar de proteína baixa, a cevada tem uma proteína suficiente pra que você tenha enzimas e também estabilidade de espuma, né? Então, proteína é importante na cerveja, né? Arroz não teria afã pra nutrição da levedura, eu acho também suficiente. São várias características que fazem com que a cevada seja ideal, né? Agora, Alexander, eu quero te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, específica, e eu não sei aonde sanar ela, se não com alguém que, desde criança, tá no meio dos maltes. A maior parte, ou quase 100% da parte dos nossos conhecimentos sobre esse assunto vem de literaturas em outras línguas, principalmente inglês, no meu caso, no teu caso, o alemão, né? Eu sempre leio como malting, 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 a gente chama de malteação aqui em português, mas olhando no dicionário, seria maltação. Seria uma maltaria, seria uma... não tem o E aí. Você sabe alguma coisa disso? A indústria, a gente chama de maltaria, o processo é de malteação. Ah, porque, realmente, se você pegar no dicionário, pelo menos nesses dicionários do Google, eles chamam de maltação. E eu nunca vi ninguém falar maltação. Será que eu falo maltação, ou será que eu falo malteação? Cara, a não ser que todo mundo fale errado, pode ser também, né? É, eu falei errado. Você pode falar assim, ó, processo de produção do malte. Aí você tira o seu da régua, entendeu? Eu sempre gosto de dizer que o processo de produção do malte, ele começa lá na pesquisa, né? Para vocês terem uma ideia, a pesquisa de cevada, são necessários mil cruzamentos de cevada para conseguir selecionar uma variedade, e isso leva em torno de 12 a 15 anos. É um trabalho bem duro, assim, um trabalho árduo até que uma variedade nova de cevada chegue no mercado. E essa variedade, ela precisa atender os requisitos da cervejaria, da maltaria e do produtor rural. E a Agrar, que faz um trabalho fenomenal com isso, não é porque você está aqui, mas aquele FAPA, né, a Fundação Agrária de Pesquisa, é isso? De pesquisa agropecuária, sim. É incrível, cara. Eu fui lá, é um dos lugares que tem... Quando eu fui lá, tinha 12 mestres ou doutores trabalhando, e é um dos lugares, assim, que eu mais vejo mestres ou doutores. Então isso é uma coisa, pô, para eu que sou doutor, é uma coisa muito legal. Hoje a Agrária é uma das únicas instituições do Brasil que trabalha com pesquisa de cevada, né? A gente gostaria de um dia se tornar autossuficiente em cevada no Brasil, e a gente trabalha nisso, mas é um caminho bem longo ainda, cara, mas estamos bem longe disso. Só voltando para o assunto aqui, abri no Google e procurei no dicionário por maltear e por maltar. Maltear não tem, e maltar está aqui como maltar, verbo transitivo direto, que significa converter cevada ou outros cereais em maltes. Malte mais ar, maltar. Ah, maravilha. Finalmente eu já sei o que falar, porque eu sempre falo errado mesmo, então, a vida toda. Cara, mas todo mundo fala maltear, cara. Inclusive os malteiros da Agrária. Pois é. Pois é. Eu achei interessante o Alexander, quando ele falou do arroz, né? No sentido de que, é lógico, a discussão nem entrou nesse aspecto se valeria a pena maltear o arroz ou não, mas que a gente estaria substituindo uma fonte de alimento para a produção de cerveja, né? Isso me fez lembrar um pouco de um dos motivos que fez, né? Lógico que foram vários motivos que conspiraram para o uso do milho, mas foi um dos motivos que fez efetivamente os Estados Unidos começar a utilizar o milho na produção cervejeira, né? Porque na época eles tinham mais milho do que cevada, eles se preocupavam com a cevada como parte da alimentação, né? Outros cereais, né? E eles acabaram decidindo utilizar o milho como fonte de amido para a produção cervejeira, né? Existe realmente essa preocupação ou é meramente uma questão de que não vale a pena estudar porque o arroz realmente malteado não seria um insumo tão interessante assim para a produção cervejeira? Eu acho que ele não seria um insumo tão interessante para a produção cervejeira. Acredito que seja muito mais isso do que outra coisa, assim. E ainda tem a questão sensorial, né? Enquanto alguns grãos têm gosto bem presente, arroz, milho têm presença menor de aroma, de sabor, né? Mas o arroz malteado, ele adquire gostos novos também? Se você pensar que você vai transformar alguns compostos ali com reação de mailar e talvez até caramelização dependendo do malte, com certeza ele vai ter um gosto diferente do grão in natura, né? Mas aí, voltando naquele pedaço que você falou, né? A quantidade menor de proteína vai desencadear menos reações de mailar também, né? Com certeza. Se você levar em consideração o custo, às vezes compensa se o arroz for muito mais barato. Mas isso aí é aquele negócio, a gente pensa em indústria, a grande escala, né? Da forma que ele é utilizado, ele é utilizado para dar leveza à cerveja mesmo também, né? Claro, com certeza. A Budweiser, ela fala, coloca no rótulo dela que eles usam arroz para dar leveza, né? Algumas cervejas japonesas também, todas elas têm o arroz como uma vantagem. É, eu não sei qual que é o perfil do amido também, a quantidade de destrinas do arroz. Aí vocês me pegaram de calça curta também, né? Me perguntaram de arroz num podcast de malte, né, cara? Eu não consigo imaginar que ele também tenha menos destrinas, né? Porque você consegue, com ele gelatinizado, você consegue atenuar mais a cerveja. Então ele deve ter menos destrinas também, sabe? Então o processo de produção do malte, ele envolve alguns pontos chaves, né? Ele começa com a germinação do grão, com o umedecimento do grão, que a gente entra até num outro jogo de palavras, que o processo de umedecer o grão, vocês chamam de maceração, se eu não estou enganado, tá certo? É isso aí. Onde engana a gente, parecendo que vocês estão amassando o grão. Mas macerar é o processo, é o primeiro processo de malteação, onde o grão, ele é encharcado de água, para começar o processo de germinação. Depois, então, ele passa por alguns dias pelo processo de germinação, esse processo é feito numa temperatura controlada, aí ele vai para a secagem, onde sai toda essa água em excesso, vai para uma secagem mais leve no começo, porque você não pode destruir as enzimas que foram geradas no processo, e aí vai para a secagem, efetivamente falando, para virar um malte especial. Esse é o resumo do processo de malteação. O que vocês fazem na agrária disso daí, Alexander? Na verdade, exatamente isso. Nas três maltarias da agrária, o processo é exatamente o mesmo, é a maceração, onde o grão chega em uma umidade em torno de 38% a 42% de umidade, e daí ele começa a querer germinar, digamos assim, ele vai para a câmara de germinação. Lá ele fica em torno de quatro dias, umidade controlada, controle de CO2 e oxigênio também. Nesse tempo ele modifica o endosperma, cria as enzimas e daí vai para a secagem. A secagem é dividida em duas etapas, como você falou. Primeira etapa, você começa a ter um acúmulo, tanto de açúcares simples quanto de aminoácidos, para fazer modos especiais. A primeira fase da secagem, com temperaturas mais baixas, em torno de 50 ou 60 graus, essa fase é mais alongada, digamos assim, para que você consiga acumular mais aminoácidos e mais açúcares redutores, para que depois, na segunda fase da secagem, você consiga fazer uma produção maior de melanoidinas ou, dependendo do malte, uma reação de caramelização ou até torrefação. Começando assim, né, a falar de malte, o primeiro malte que a gente tem é o malte base. O malte base é aquele malte que ele vai em grande quantidade, em geral, dentro da cerveja. Ele tem uma quantidade de enzima suficiente para converter ele mesmo e até sobra para converter uma outra coisa que você joga lá dentro. Principalmente os maltes mais base, como o Pilsen. Talvez o Munique já tenha um pouco de dificuldade para converter muito adjunto. Mas o que, para vocês, define o malte base? Que impacto que o malte base pode ter dentro da cerveja? O que a gente define como malte base é o malte, que nem você falou, que tem potencial enzimático suficiente para converter uma mosturação. Vou dar um exemplo que no Brasil a gente chama de malte especial. os maltes de trigo, malte de centeio, defumado. Em sua razão de ser, digamos assim, eles são todos maltes base, né? Assim como o malte Pilsen, o Peiwey, o Viena, a Munique. É, mas se você for usar o malte defumado em grande parte do Grist na cerveja, vai tornar um negócio intragável, né? Flankela é 98% malte defumado, né? Quê? Flankela... Aquela cerveja... Putz, mas eu não gosto daquela cerveja, cara. E a garrafa é grande ainda, meu. Tem que tomar tudo. E 2% malte torrado. Puta que pariu. Os caras estavam... Provavelmente, numa questão histórica, antes de evoluir a tecnologia de metal, de inox e a tecnologia de secagem, provavelmente quase todos os maltes tinham certo nível de defumação, né? Com certeza. A maioria era defumada porque a secagem, o processo de secagem do malte era com fogo direto, né? A tecnologia mudou bastante, né? Existem relatos, assim, que boa parte das cervejas eram defumadas, né? Das antigas. É, mas a fermentação ácida também vai quebrar um pouquinho desse peso que o malte defumado tem. Então, de certa forma, ela meio que se balanceava nessa doideira do pesadão, entendeu? Muito malte, muito defumado e muito ácido. Era um negócio completamente diferente do que a gente bebe hoje em dia. Quer dizer... Cerveja só ficava boa se ela ficava anexa à padaria, né? Essas leveduras no ar aí. Mais uma vez, eu volto sempre a falar que a gente, como juiz cervejeiro, a gente fica muito fixo e preso até ao que o guia de estilo pede, né? Então, por exemplo, se o estilo pede uma característica mais abiscoitada por aquele estilo, se não tiver, a gente tem que descontar. Se o guia fala que é aceitável e existe aquilo na cerveja, a gente também aceita. Se fala que não pode ter esse caráter, um caráter específico, defumado, por exemplo, e a gente sente, a gente também tem que descontar a nota. O cervejeiro, quando vai produzir a cerveja dele, ele tem sim que pensar em todos os detalhes, né? É o que vocês falaram aí também já de poder diastático e tudo mais. Não adianta só usar um tipo de malte e tudo mais. É uma questão que você tem que estudar a fundo, sim. Eu acho que as pessoas que chegam em um alto nível de produção, eles já começam a ficar um pouquinho mais antenados, né? Se o malte veio de uma cevada two-row, de six-row, qual que é a combinação de malte que ele vai trazer, qual que é a característica que ele tem que alcançar de acordo com o guia de estilo. E eu acho que as pessoas que se preocupam com todos os detalhes chegam em resultados melhores, né, cara? Mas a questão de mudança de malte relacionada à produção cervejeira, eu já senti bastante diferença, às vezes, de utilizar o malte base de uma fábrica, né, de uma malteria, e um malte base de outra malteria. Então, cara, é realmente... A gente ainda no mercado nacional, acho que a gente sofre um pouquinho com o padrão de qualidade, às vezes até, mas eu acho que muito disso tem relação ao que você falou, da gente ter que estudar mais a fundo e, querendo ou não, não é todo mundo que tem todo esse empenho para se dedicar a um estudo de malte que nem você está fazendo agora lá na série de malte do Beer School. Isso aí que ele falou é realmente muito importante, tá? Você fazer uma análise de todo malte que chega, até você vai fazendo uma panelinha na sua casa, cara, pega o malte, põe na mão, olha para ele, experimenta o malte e você vai descobrir que maltes bases que vêm de uma ou de outro produtor realmente são diferentes. Mesmo o malte que você está falando é tudo Pilsen, não é tudo Pilsen, tá? Eu compro, agora sem querer puxar seu saco aqui, Alexander, compro só coisa da Agrária, né? Você pode ver aí, não sei se você tem aí o seu histórico, já comprei de outras, me arrependi, tá? Porque eu experimentava e tinha coisas que não eram Pilsen no meio do Pilsen. Primeiro, obrigado pela preferência, né? Na verdade, o que eu vejo assim nas minhas viagens pelo Brasil visitando nossos clientes, existe uma falta de cuidado, de lê laudo, sabe? É bem complicado isso. O que o cervejeiro não entende é que quando a gente fala de malte, a gente fala de cevada, a gente fala de um grão que muda de safra a safra, cada lote vai mudar. Então, se você tiver mapeado o teu processo produtivo e tiver mapeado os teus lotes que você já abraçou, você começa com o tempo a perceber que, pô, o malte dessa safra ou desse lote tá com o poder de astase com um pouco mais alto, eu posso baixar um pouco minha rampa, pô, esse lote vem com a proteína um pouco mais alta, eu vou ter que incluir uma rampa de proteína. As cervejarias não entendem isso, elas querem que o malte chegue sempre igual. Isso é impossível dentro de uma indústria. A gente tem uma especificação e a gente sempre vai atender especificação. Isso eu quero deixar bem claro, mas dentro da especificação o malte varia muito, ele flutua muito, principalmente quando a gente fala de safra pra safra. Quando a gente começa a olhar as cervejarias maiores que a gente atende também, cara, cada lote que vem a receita muda, entendeu? E é engraçado você falar isso porque assim, a galera não dá atenção pro malte e dá atenção pro núcleo, né? É normal o núcleo vir diferente de cada safra, sendo que os dois são produtos agrícolas, né? É engraçado isso. Esse negócio de variar de safra pra safra, ele é um problema com qualquer produto agrícola, né? Eu já estava conversando com um amigo cervejeiro que planta trigo, ele estava puto porque ele falava que dava diferença no trigo que ele plantava num dia pro trigo que ele plantava no outro. Pegava na análise laboratorial lá, falava que era outro trigo, ele falou, fui eu mesmo que plantei, só plantei no outro dia porque não deu tempo de plantar tudo no mesmo dia e saía trigo diferente. Mas é, mas acho que colheita é pior ainda. Se esperar uma semana pra colher um bagaço pode ter mudado completamente. O período de colheita bate com o período de chuva. Teve anos que a gente teve grão de cevada germinando no campo, pra vocês terem uma ideia. Aí quem disse que não dá pra plantar malte? É, não. A gente tem um melhoramento genético com cruzamentos, né? Pra diminuir o período de dormência do grão, pra gente conseguir maltear ou maltar, né? Ele o mais rápido possível, mas a contrapartida é que às vezes, dependendo das condições climáticas, a planta quebra a dormência no campo e daí se o grão já germinou no campo ele não vai germinar na maltaria. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho bem interessante isso aí que o Alexander falou, né? De que às vezes nas cervejarias o controle é menor do que deveria existir, né? Hoje em dia a gente vê que tem algumas cervejarias que não são tão pequenas assim, já tem condições de fazer análise do malte, né? Que recebe, mas não fazem e ficam cobrando só do produtor, né? Tinha duas perguntas pra fazer, né? A primeira seria se existe essa variação tão grande assim do grão de cevada de, sei lá, um ano pra o outro e se a questão mesmo do aquecimento global tem um impacto considerável nisso, né? Se é por causa disso que a gente tem nessa alteração tão grande e a segunda pergunta é em relação a... É o que ele chegou a comentar, né? Que às vezes o grão que ele planta num dia e no outro dia já tem uma certa diferença Por um acaso, assim existe alguma coisa dentro do mercado de grão de cevada que considera já o calendário biodinâmico de Rudolf Steiner? Puta que pariu, Blit Viajou até onde eu não sei agora Eu vou ter que dar um google nessa parada aí Chegou no educador alemão aí Cara, desculpa, cara eu vou explicar rapidamente aqui O Rudolf Steiner é um cara aí que é responsável por um calendário biodinâmico Eu também não sei exatamente não tenho um estudo aprofundado a respeito disso mas é basicamente a questão de por exemplo influência de luas questão energética mesmo que existem realmente datas, né? Que você realmente plantar uma coisa em uma data específica você tem um resultado muito melhor que o outro Eu acabei de fazer o curso de vinhos e no mundo do vinho eu percebi que isso tem uma diferença gritante Eu vi que isso realmente já é uma prática muito adotada sem muito conhecimento mais na base do passar de pai para filho, né? De que, por exemplo a data de você plantar o brócolis é melhor você plantar na lua tal, sabe? Talvez isso também tenha uma certa influência na plantação dos grãos, né? Eu queria mais saber se realmente existe essa preocupação já nos produtores porque eu acho que essa questão do calendário biodinâmico e tudo mais que eles falam fases da lua eu acho que tem uma influência considerável no grão de cevada e acho que isso daí poderia ser considerado no futuro, né? Respondendo a primeira pergunta, né? Sim, a cevada pode variar muito de safra para safra principalmente quando tem frustração de safra como aconteceu na Europa agora estão falando em cevadas com 12% de proteína lá na Europa que não é um valor comum lá para a cevada europeia varia muito principalmente quando são anos de laninha, né? que são anos onde a previsão do tempo é muito difícil de prever digamos assim na questão do calendário biodinâmico de Rudolf Steiner acho que era isso que você falou, né? Vou ser bem sincero eu já ouvi falar não conhecia esse nome mas relacionado a cevada está muito mais relacionado a tempo de plantio para que o período de colheta bata, digamos assim para que você consiga fazer as rotações de cultura de milho e soja o plantio está relacionado também com o período de geadas porque existe um risco muito grande de geadas se o plantio for muito cedo então é muito mais relacionado a esses fatores do que a lua digamos assim mas eu concordo contigo é possível que no futuro a gente consiga começar a pensar em outras variáveis também, né? para uva eu já sabia e tem outras plantas também hortifrute assim também frutas eu sei que isso impacta bastante outras frutas mas para a cevada isso hoje não é feito nada que eu saiba é porque a grande questão é que o grão tem água também e essa questão da umidade a lua tem uma certa influência a parte de energia e tudo mais existe uma influência bem considerável a respeito por exemplo é fácil da gente visualizar isso com o mar que a água do mar fica mexida em lua cheia por exemplo querendo ou não isso daí tem influência na água que está no grão também então talvez valeria até a pena a gente incentivar a galera dos pesquisadores a estudar essa relação porque por exemplo aqui na minha cidade uma vez eu perguntei para o cara o cara comentou uma história que ele plantou um acho que sei lá era brócolis mesmo sei lá cenoura numa data específica e o pai dele o avô dele falou isso aqui não vai pegar não vai pegar agora porque você plantou na data errada e realmente não rolou e daí ele plantou na data certa e o negócio foi para frente sabe então assim as mesmas técnicas de plantio mas acabam tendo resultados diferentes porque realmente esse impacto aí de fatores que a gente às vezes não conhece muito bem mas provavelmente as pessoas vão estudar isso aí no futuro o malte também tem algum vínculo com os astros também por exemplo o malte com a ascendência escorpião ele também você falou no começo da conversa que o Brasil ainda falta um pouquinho para ser autossuficiente na questão da cevada percentualmente em volume quanto é que falta para chegar nesse nível você tem aí alguma ideia? nós não estamos nem nos 50% ainda o malte que a agrária produz é em torno de 50% de cevada nacional isso o malte pilsen os maltes payway ou viena e munique que são 100% nacional a gente optou por destinar a cevada nacional para os maltes especiais uma parte mas ainda existe um tanto de prontil de cevada destinado para as fábricas da Ambev eu posso afirmar que a gente não está nem nos 20% quando a gente continua com o processo de secagem claro com algumas diferenças fundamentais mais pequenas no processo a gente começa a desenvolver aromas e sabores novos dentro do malte o malte até então ele é basicamente um saquinho de farinha e daí saem duas técnicas principais de secagem fazendo uma tradução livre vem do kilning do dry roast e da secagem úmida isso diferencia muito os sabores e os aromas que se formam aí no meio depende também da quantidade de proteína da quantidade de açúcar redutor que tem no malte açúcar redutor já é um pedaço do amido bem simplesinho tem vídeo lá no Berskuh e está tendo sobre isso lá se vocês quiserem assistir a partir disso a gente chega em características únicas dos maltes que vem pelo processo de torra seca a gente passa a ter características que lembram muito a sequência lógica da torra de uma farinha na torra úmida esse amido ele acaba sendo convertido para açúcar dentro do grão como se fosse um mini processo de mash mesmo de produção cervejeira dentro do grão quando a gente tem açúcar e calor a gente começa a fazer reações de caramelização e reações de maillard também porque ali dentro tem açúcar redutor e tem proteína e tem calor é tudo ótimo para fazer reação de maillard e esses maltes são os maltes que fazem a cerveja começar a ter características bastante diferentes o que vocês acham das cervejas feitas com maltes especiais e quais cervejas a gente pode destacar nesse aspecto eu gosto muito da doppelbock que é uma cerveja bem legal tem muitas cervejarias que fazem aqui no Brasil não aparece de forma forte a levedura não aparece de forma forte o lúpulo o que ganha aquela cerveja é o malte muita gente pode não conhecer uma doppelbock o que é uma doppelbock olha a doppelbock é uma cerveja escura normalmente com um alto tenor alcoólico porque ela é uma digamos uma evolução da cerveja bock mas cerveja bock de verdade a cerveja bock de verdade é a cerveja bock em que a cor e os sabores são provenientes de maltes do processamento do malte não só de caramelo como foi por muito tempo no Brasil vendida a cerveja bock ela é um pouquinho adocicada mas o doce tem que estar bem balanceado com o conteúdo alcoólico que traz o amargor o álcool também que é proveniente do malte e além disso ela pode ter uma carbonatação levemente baixa só que uma coisa importante dela é que ela tem que ser uma cerveja também fácil de beber equilíbrio isso equilíbrio muito importante acho que as notas tostadas também acho que são importantes de estarem presentes também na questão da doppelbock é uma cerveja que tem o foco realmente no maltado e as características tostadas são bem claras até mesmo por um cervejeiro não tão experiente tostadas não torradas exatamente na verdade isso acho que é a maior dúvida que as pessoas têm tostado é uma coisa torrado é outra galera é sempre importante gravar isso na cabeça de uma vez por toda torrado é mais como se fosse um café que você está sentindo tostado quando a gente fala de características tostadas a melhor forma de explicar isso para uma pessoa leiga eu acho que é falar daquele pãozinho francês um pouquinho mais escurinho aquela casquinha do pão aquilo ali é o que vai lembrar uma nota tostada mas a gente tem outras cervejas também e a gente não precisa ir para estilos tão extremos sei lá uma Red Ale é uma cerveja focada bastante em malte não é? é concordo é sim é que as Red Eals aqui não sei se é um problema do Brasil hoje em dia estão cada vez sendo mais como posso falar contaminadas pelo negócio do lúpulo então o cara pede uma Red Ale está esperando uma cerveja mais lúpulada não necessariamente precisa dizer se eu não me engano eu acho que a diretriz dela não admite uma lúpulagem excessiva eu já abro o B&J aqui e vou dar uma olhada correto mas não é o que é praticado no Brasil isso aí mesmo esse é o problema o pessoal está com mania de pôr lúpulo em tudo muito lúpulo em tudo e lúpulos americanos que acabam desvirtuando um pouco alguns estilos para quem conhece um pouco menos para leigos acaba sendo ruim mas eu acho que eu vejo dentro do malte um problema que acontece até poderia dizer similar ao do lúpulo só que claro num nível muito menor que é o abuso do esmalte caramelo cara a gente hoje eu tomo uma Red Ale aqui se ela não for uma Red Ale lúpulada é um poço de caramelo eu tenho uma coisa pior cara o pessoal adora enfiar muito malte torradão mesmo aquele que tem um gostão de café que às vezes até lembra cigarro tão tostado que o negócio tem entendeu isso é uma outra coisa também que assim um uso excessivo de alguns maltes realmente torna a cerveja difícil de tomar essa semana mesmo eu estava falando com o cervejeiro e ele estava reclamando da Old Mill Stout dele que ele não consegue baixar a stringência eu comecei a perguntar para ele e a gente descobriu que ele estava usando 15% de maltes torrados na receita de uma Old Mill Stout 15% de carafa 3 chega uma hora que todo gato é preto não precisa pôr tanto malte torrado a gente indica principalmente para essas cervejas que não tem teor alcoólico não tem tanto corpo a soma dos maltes torrados para não passar muito de 5% tem algumas em Piro Stout que usam mais do que isso chegam a usar 10% mas daí a cerveja ela precisa de estrutura para receber isso continuando no abuso de malte que o abuso do caramelo ele é um fato real isso acontece bastante mas o abuso do malte escuro também acontece quando você pega o BJCP ali e vê os limites de cor de uma de uma Rússia Imperial Stout aquilo lá está ali só de enfeite porque todo cervejeiro se orgulha de passar 2, 3 vezes aquele valor o limite da cor de uma Rússia Imperial Stout é 40 SRM cansei de ter amigo dentro de cervejaria fazendo com 80 90 SRM uma Rússia Imperial Stout se existe essa cor dentro do estilo tem um motivo para estar dentro dessa cor e está relacionado a quantidade de malte escuro que vai quando você dobra triplica essa cor aí apesar de visualmente não ser realmente possível de detectar vai vir toda consequência de ter duplicado triplicado quadruplicado a quantidade de malte escuro e malte escuro tem um problema bem grande relacionado a distringência relacionado a gostos que não são tão agradáveis cara, isso daí a gente percebe bastante já peguei muita Rússia Imperial Stout em concurso uma distringência pesada o sabor também eu acho assim o importante é você apesar de Rússia Imperial Stout ser um estilo bem característico alcoólico bem robusto vamos dizer assim ele tem que ter um certo equilíbrio também as características da cerveja tem que fazer sentido uma tem que completar a outra para um conjunto bem bacana e muitas vezes você vê muita torra sobrando você pega aquela que parece que está tomando um café mesmo e realmente daí você não tem aquele dulçor agradável você não tem aquela sensação de textura de uma Rússia Imperial Stout e o problema da distringência certamente eu acho que deve ser o maior deles a gente olhando só a cor da cerveja querendo ou não é tudo preto vai estar tudo muito escuro mas realmente na boca às vezes sobra e é consequência disso que você acabou de falar o cara faz uma conta errada ele passa do SRM isso pode não ser perceptível na parte visual mas vai sobrar alguma característica em sabor e principalmente em sensação de boca porque essa distringência normalmente torna a cerveja bem desagradável e com drinkability bem baixo a gente vai fazer uma pergunta de dúvida mesmo a Rússia Imperial Stout ela está aqui na diretriz BJCP que ela vai do SRM 30 ao 40 o SRM 30 eu simulando aqui no Beersmith agora só para ter uma noção é até marronzinho cara se você pegar uma Rússia Imperial Stout marronzinha tá bom? eu acho que o BJCP está errado nessa cara eu não diria que está errado é o que eu sempre falo tipo assim você quer saber a minha opinião ou você quer saber a minha realidade como juiz cara porque são duas coisas diferentes a minha opinião eu vou ter que concordar com ele daí o BJCP acho que também está colocando uma referência muito baixa cara porque 30 querendo ou não na prática você não espera uma Rússia Imperial Stout marronzinha você espera vamos falar assim do marrom intenso até um efetivo preto a gente em julgamento é só cara crachar cara a gente vê o que a gente está percebendo com a nossa vista e bate com o guia se eu pegar uma Bruxia Imperial Stout 30 com a referência que você está vendo na reguinha que é um marrom vamos falar assim médio eu teria que deixar a pontuação máxima da nota eu não poderia descontar por causa disso não mas quem leva em consideração o BJCP BJCP é uma bosta BJCP fala que trapista é estilo ele esqueceu o Pilsen Checa que não é mais Pilsen é Checa Pay ou Cheque Lager alguma coisinha pô Checa Premium Pay ou Lager cara esse daí na verdade é o pior porque isso daí me irrita é Cheque Premium Pay ou Lager olha esse nome retardado para Bohemian Pilsner Bohemian Pilsner pronto a cidade de Pilsen foi esquecida é então mas isso daí muito é por causa da própria cidade de Pilsen que ficou pleiteando nomes e tudo mais vocês sabem que inclusive German Pilsen a cidade de Pilsen falou que Pilsen só pode ser considerada cerveja produzida em Pilsen na cidade de Pilsen na República Checa então cara aí eles cavaram a própria tumba né cara então botando no na coloração lá do BJCP você está com ele aberto aí confirma para nós a aparência cara o que ele diz na aparência tradução livre porque está em inglês tá a cor pode variar de dark red brown de vermelho escuro amarronzado até muito preto opaco seria marrom com raios vermelhados cara seria marrom com raios rubis se eu não dizer assim mas você está valendo o BJCP aí eu aproveitei para abrir rapidamente aqui no site do Bears Association cara e o Bears Association acaba sendo um pouquinho mais direto no assunto cara ele coloca aqui vamos falar de American Style Imperial Stout que eles colocam aqui cor preta ponto não tem nada é só preta tá e eles colocam aqui SRM de 40 para mais e em EBC 80 para mais ele só coloca isso ele é mais indicado para quem principalmente começando o BJCP ele foi muito focado em questão de insumos e tudo mais é uma diretriz mais para o cervejeiro caseiro mas é lógico que o BJCP também não é perfeito né cara Catarina Sour por exemplo que os caras colocaram referência de estilo que está dentro da descrição de estilo do próprio BJCP os caras falam que tem que ter pelo menos 4.0 eu acho de graduação alcoólica e tem referência de estilo pelo próprio BJCP com menos de 4 então não faz sentido eles erram também e cara todo mundo tem direito de errar e é por isso que saem versões atrás de versões eles vão atualizando e vão corrigindo as cervejas focadas em malte apesar da gente ter exemplos muito bons tirando a Rússia Imperial Stout é basicamente sumido do mercado né é uma coisa até triste que eu vejo a gente vai num festival pega uma cerveja mais relativamente simples eu estou fazendo aspas aqui mas vocês não estão vendo como uma Viena coitado do cara que levou aquela Viena para o festival não tem ninguém no stand dele outras cervejas focadas em malte todas sofrem esse tipo de preconceito não é um preconceito exatamente mas estão à sombra do lúpulo né por que que vocês acham que isso está acontecendo por que que tem poucas cervejarias focadas em malte as cervejas de lúpula são mais gostosas mesmo o que que acontece eu acho que é uma questão cultural na cervejaria a gente tem a Double Bock a Triple Bock a gente tem a Brown Ale várias cervejas focadas em malte e elas não tem uma expressão grande tão grande quanto as focadas em lúpulo é ah essa aqui é uma cerveja focada em malte não se interessa da mesma forma quando houve essa aqui é uma cerveja focada em lúpulo lúpulo ah lúpulo lúpulo é legal eu já ouvi essa palavra malte parece a coisa do meu avô que tomava malte 90 sabe e fica isso malte 90 malte 90 é uma cerveja velha que você não conhece o Alexander conhece a malte 90 não conhece o Alexander malte 90 eu não eu não mesmo do céu vai dar uma foto se eu falar que eu conheço malte 90 eu revelo a idade cara pelo menos eu vou ser bem sincero eu achei bem legal essa pergunta e eu nunca tinha pensado nisso mas eu acho que tá muito relacionado a questão do equilíbrio sabe não é à toa que o brasileiro relaciona uma cerveja escura com uma cerveja que eles chamam de forte porque por muito tempo quanto mais escura era a cerveja ainda é assim mais teor alcoólica ela tem mas nós técnicos sabemos que não tá relacionado a cor né então eu vou dar um exemplo cara a maioria das porters que você for comprar no Brasil elas são porters que tem acima de 5% de álcool quando você pensa numa porter na Inglaterra todas elas tem menos do que 5% de álcool historicamente e ainda hoje as cervejas escuras no Brasil são cervejas de teor alcoólico mais alto e muitas vezes desequilibradas e a pessoa às vezes até gosta mas ele vai tomar uma só e daí a cervejaria que precisa vender um tanque inteiro se vê em problemas né ah mas cara cerveja é de lúpulo tem muita cervejaria não vamos generalizar né que fala minha cerveja tem tantos IBO aqui é completamente desbalanceada e consegue vender aquele negócio lá que o cara depois que bebe toma um gole só e fala nossa nunca mais vou tomar isso aqui na vida então não sei não sei se o negócio de fazer uma cerveja bem balanceada é o que traz né porque por exemplo eu tenho a brownie da Vox ela tem 4,5% de álcool é uma cerveja super balanceada você consegue sentir um gosto legal de malte só que não vende é uma cerveja que eu tenho bem balanceada também com lúpulo tem 3,5% de álcool é uma hop session vende pra caramba são cervejas muito semelhantes assim se você ver no perfil sensorial só que uma tenta exaltar o lúpulo outra exalta o malte né e a do lúpulo sempre sai vendendo mais eu acho que é muito mais um negócio da influência que chegou pra gente que esse negócio de cerveja artesanal é IPA agora o negócio da moda é IPA tem que ter IPA com tudo que lá e essa relação de força de potência da cerveja com a cor é tão inverdade né que por exemplo uma Guinness se você fechar o olho e fechar até o nariz pra não sentir o torrado porque vai ter inevitavelmente um pouco de torrado você vai achar que é uma pilsen e você pode inclusive pegar uma pilsen e usar um pouquinho de cinamar que é basicamente o extrato de cor isolado do malte é o extrato de cor sem aroma e sem sabor você pinga um pouquinho de cinamar numa pilsenzinha ali e vira uma stout sem aroma sem sabor totalmente preta e que não necessariamente é forte não tem nem nenhuma correlação de cor com força né com potência mas se a gente quiser para um leigo ele vai falar que ela está forte é só pela cor né em São Paulo a gente chama isso aí de pingobir também é caramelo é caramelo de xarope de glucosa de glucosa puta pera nem sabia disso aí mas a diferença do cinamar é que quando você tem as reações de formação de cor as reações principalmente reação de maillard não é uma reação mas uma série de reações eles tem compostos grandes e pequenos quando os pequenos dão aroma e os grandes dão cor você consegue separar só esses grandes e pegar só a cor que veio do malte mesmo isso é uma coisa muito interessante entendi é um corante mesmo porque o pingobir deixa doce pra caramba a cerveja cara altera totalmente o perfil sensorial cara esse outro aí que o Zé Paul falou realmente é mais cor mesmo falando nisso em pingobir deixar doce esse era um dos principais problemas que eu tinha com cerveja escura quando eu me passei pro lado da cerveja artesanal eu esperava tomar um charopão de açúcar quando eu tomava uma cerveja escura e isso me perseguiu por uns dois anos ainda dentro da cerveja artesanal que aquela praga que deveria ser realmente o primeiro estilo brasileiro de cerveja chamada de mouse beer estragou a cabeça de muita gente na minha opinião é o primeiro estilo brasileiro de cerveja porque só tem aqui em outros países que não é nem considerado cerveja a da Alemanha não tem nada a ver com a brasileira mouse beer na Alemanha é um mosto carbonatado então a gente tem nosso primeiro estilo de cerveja aqui e ninguém fala dele tem vergonha você hoje é detentor de uma das melhores double box do mundo pelo WBA que disse que a Skull Hops também é a melhor hop lager do mundo WBA é o Oscar da cerveja segundo alguns eu não falei nada da Skull Hops até tomar ela mas eu tomei ela faz duas semanas não devia ter ganho a melhor hop lager do mundo é impossível cara eu vou falar uma coisa pra você assim é eu mando cerveja certinho com o curso mesmo que eu põe e tal mas eu não sei se o resto das pessoas fazem isso também não viu mandar cerveja que vem de comércio o problema é que você manda só cerveja não manda dinheiro é porque a Ambev não tem uma doppel box cara se tivesse ganhado exatamente não pode falar mal da Ambev que o Alexander vende pra Ambev não tem problema não pode continuar vendendo Alexander os caras precisam de cerveja no fundo é cerveja deixa os caras beber dele tem público pra todo mundo mas se a minha palavra vale alguma coisa aqui eu to falando isso porque a do Charlão não vale nada na minha opinião mas eu já tomei votos a doppel box e eu realmente acho aqui do Brasil a melhor doppel box obrigado você só falou você é uma bosta também pessoal se ama aqui essas suas cervejas eu fiz uma vez eu fiz uma vez com decocção que ficou bem legal na verdade o processo da cerveja não é só receita eu acho que o processo que a gente utiliza em todas as etapas até na rampa de fermentação tudo isso daí influencia no sabor da cerveja a coisa importante que a galera valoriza muito é a receita eu acho que isso que é a mensagem que a galera tem que saber a receita é eu diria que 25% da cerveja final o processo industrial é muito mais importante que a receita então eu vou falar pra você não é uma técnica ou uma coisa que vai fazer a diferença eu já trabalhei com muitos cervejeiros cigano e cervejeiros de panela e eles gostam de focar muito na receita e assim ah que malte eu vou colocar ah que dúpulo eu vou colocar que fermento eu vou usar cara vai fazer alguma diferença vai mas isso é a base e você vai fazer o processamento desses ingredientes e nesse processamento você tem que tomar muito cuidado pra chegar num produto legal então se você perguntar pra mim ah onde eu invisto aqui pra uma cerveja ficar boa você investe na panela matéria prima é a base mas a levedura é uma dosagem adequada né porque o que tem cervejaria que faz essas high gravity com um quarto da levedura teórica não é brincadeira aí não consegue nem enxergar e aí o que eu vejo frutada frutada tem outro problema também cara eu vejo muita cerveja nossa cerveja aqui tem 14% de álcool cara você experimenta você fala cara não tem 14% de álcool lá na sua receitinha no seu no excelzinho podia ter 14% de álcool mas você não deixou fermentar até o final entendeu por diversos problemas eles veem o negócio assim ah não não fermentou 4 dias já pode colocar lá não já manda ver e tal e eles não ouvem o feedback que a própria cerveja tá dando na evolução dela Flávio vou aproveitar que você tá falando do processo aí da sua doppelbox que eu gosto bastante cara você faz decocção nela né não o equipamento de 2 mil litros não suporta esse tipo de processo eu fiz na panelinha melhor cerveja que eu já fiz na minha vida melhor cerveja que eu já tomei na minha vida foi essa fica muito bom mesmo dá uma diferença leva mais pro toffee pro caramelo a cerveja sem ser enjoativo é muito interessante mas agora não dá essa é verdade processo industrial de decocção pode dependendo de como for feito aumentar muito os custos da cerveja e tornar isso quase que inviável a gente tava falando no começo aqui sobre cerveja muito cara tal não sei o que lá esse é uma das coisas que pode aumentar o peso da cerveja pode dependendo do equipamento pra falar um pouco de destaque de malte técnica de malte eu enumerei aqui consegui enumerar agora rapidinho apenas 3 técnicas ou 3 produtos diferenciados também que a gente pode usar que talvez possam ser chamarizes pra cervejas focadas em malte a decocção é a primeira delas a decocção o processo onde parte do malte da mostura é fervido e aí gera um monte de dúvida nos cervejeiros como que isso não dá distringência como que não extrai tanino junto e depois volta esse malte pra panela de mostura e ele que vai fazer o aquecimento da água esse malte com mosto é uma bagunça só que ele privilegia a reação de formação de aroma e de sabor a nossa famosíssima e tão falada reação de maillard e reação de caramelização em geral além disso a gente tem o que me parecia uma tendência há dois anos atrás foi no festival brasileiro da cerveja onde um palestrante da Weirman falando sobre como o floor malte tava trazendo de volta cervejas focadas em malte e uma terceira técnica que é uma bem recente que é o mesh não enzimático quando você faz o mesh a frio que extrai muito sabor agora eu pergunto pra vocês decocção ou floor malting realmente dá diferença? eu posso falar decocção? dá Alexander eu quero saber de você floor malting dá alguma diferença? mas e se a gente pegar em vez de decocção pegar um pilsen mais melano ali que já fez melanoidinas? olha assim eu acho que o gosto que sai da decocção é diferente dos gostos que vem do malte não que um seja melhor que o outro às vezes o gosto que vem do processo do malte é mais legal do que o do processo da panela depende como um ou outro é conduzido e Alexander eu ainda quero saber do floor malting assim Flávio eu concordo contigo da decocção só finalizando a decocção acho que uma coisa não substitui a outra 100% mas você consegue chegar em características parecidas digamos assim porque que decocção hoje em dia não é mais necessária é porque os maltes hoje já são modificados suficientes então você não precisa gelatinizar o amido para que as enzimas tenham acesso a esse amido decocção não é necessária algumas cervejarias fazem é justamente para adquirir esses aromas que também podem trazer outros problemas como o próprio Jamal disse uma extração talvez maior de taninos ou até esse estresse térmico pode às vezes até gerar alguma formação de aldeído do strecker que vai talvez gerar oxidação da cerveja depois mas isso são teorias cada cerveja reage de alguma maneira diferente acho que não tem certo e errado e em relação ao floor malting é bem legal você degustar até esses maltes diferentes para você ter uma ideia do que vai acontecer na tua cerveja nessa palestra especificamente que o Jamal falou foi bem bacana que ele trouxe alguns maltes pilsen diferentes inclusive tinha um produzido em uma região diferente na Itália e todos eles tinham gostos muito diferentes sim o floor malte ele tem características aromáticas diferentes mas por outro lado eu também acho que você consegue com um pouco de malte munique alguma coisa chegar numa característica que talvez não tenha a mesma complexidade mas talvez parecidas o que é legal desse resgate do floor malting ou de variedades antigas como o Meriswater como o Bark o que eu acho legal nessas cervejas feitas com esses maltos é justamente o resgate da história para tentar chegar num resultado do mais próximo possível de como essa cerveja era feita há 100 anos atrás isso eu acho bem bacana e o terceiro ponto que o Jamal falou quero dizer que a gente já fez na experimental da agrária uma cerveja com o início da misturação a frio ela ficou de um dia para o outro a 10 graus era uma altbeer justamente com a intenção de trazer técnicas antigas de volta posso dizer que a característica maltada dela ficou uma coisa bem fora do que a gente está acostumado características rústicas mesmo que provavelmente vende alguma coisa de etanino da casca eu não sei mas muito muito rústicas e além disso ela ainda tinha no grist ela tinha centeio e esse centeio aliado a essa mosturação foi uma experiência bem bacana agora rústico pode ser bom ou ruim tipo foda você quer dizer um rústico bom ou um rústico ruim cara que nem eu falei era uma experiência diferente ela tinha drinkability mas ao mesmo tempo eu acho que com o tempo ela ficaria enjoativa posso resumir que era diferente com características positivas e negativas digamos assim igual tudo na vida cara isso é muito legal porque a gente tem recursos que podem promover bastante o malte eu estou bem empolgado com essa técnica de fazer a mostura frio estou com uma fermentando inclusive exatamente agora deve estar indo para o finalzinho empolgado por ser uma das possibilidades de extrair coisas diferentes do malte a gente já viu essa técnica sendo feita com outras coisas ou própria técnica de extração de café ou cold brew quase que equivalente o floor malte eu particularmente não sei se tirando aquela palestra lá eu já provei algum mas naquela palestra lá foi só comer os maltes e comer às vezes não é uma boa referência do que o malte vai ter até existem algumas técnicas mais acuradas de degustação como hot steep mash onde você basicamente pega mói o grão a ponto de virar farinha faz uma infusão com água a 65 graus num copinho térmico deixa decantar filtra e depois prova cara isso é muito interessante fazer essas análises aí para saber o que o malte vai dar para a cerveja para começar a entender as características que ele passa e ia ser muito interessante poder fazer isso com o floor malte pena que não é uma coisa tão comum de se achar não é tão fácil principalmente para nossos cervejeiros caseiros esse é um malte que a gente trabalha só sobre encomenda teve uma encomenda agora recente e a gente tem até algum volume sobressalente digamos assim se eu passar o novo e-mail do Alexandre você vai ver o tanto de gente que vai pedir para você me mandar esse malte Alexandre muito bem cervejeiros chegamos mais uma vez ao final de mais um podcast do Bioskuk para mim foi incrível de ter participado nesse tema que eu gosto tanto e que eu me interesso tanto ultimamente que é o malte e o que o malte traz para a cerveja muito bom papo obrigado aí vamos tomar um dia desses de preferência a votos valeu gente valeu pelo convite pessoal foi um prazer estar com esses feras conversar com esse pessoal e é isso aí vamos consumir mais malte e fazer mais cervejas maltadas me segue lá no instagram Alex Underline vê que fechou puta mano aí você está zoando está na descrição do vídeo show de bola galera prazer participar de mais um podcast aqui e muito legal saber que tem muita gente boa empenhada no estudo dos maltes porque isso é extremamente importante para que o mercado cervejeiro nacional continue crescendo boas brejas boas abraçagens para todos aí grande abraço beleza galera foi um prazer gravar com vocês aí aprendi muita coisa legal aí hoje e agora eu vou assistir uma novela para ver se realmente Maurício sabe maltar nossa meu Deus essa foi de maltar né ó ó ó ó ó Tchau.